Eu juro, Letícia, só queria saber pra onde é que você vai com esse moto-taxista Volta pra minha vida, bebê, chama Zé Baquer Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei um assombrás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, tá com sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Olha por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei um assombrás pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, tá com sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, 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 só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Eu já evaguei o original Música